Música As enchentes, os deslizamentos e os demais efeitos causados pelas chuvas intensas tem sido uma realidade cada vez mais frequente em várias partes do mundo e o Brasil não está imune a esse fenômeno crescente. Recentemente o Rio Grande do Sul vem enfrentando a pior enchente de sua história com consequências devastadoras para cidades, economia e toda a comunidade local com registro de dezenas de mortes e prejuízos materiais que já ultrapassam os bilhões de reais. No entanto, lembramos, essa não é uma situação isolada. Em 2019, 2020 e 2021, municípios como Manhoaçu e toda a região também sofreram com chuvas intensas causando enchentes, deslizamentos que deixaram prejuízos materiais e mortes. O que está por trás desses fenômenos extremos, então? O aquecimento global tem um papel crucial nesse cenário. Um estudo recente da NASA, Agência Espacial Americana, confirmou a relação entre aquecimento global e eventos climáticos extremos, como a seca e as enchentes. Os cientistas analisaram os dados de um satélite que circula à Terra, chamado GRACE, que monitora o estoque de água na Terra e identificaram uma correlação entre a intensidade desses eventos climáticos e a temperatura média global. As chuvas extremas na África, Austrália, América do Norte, bem como as secas no Nordeste Brasileiro e no Cerrado e agora enchentes no Sul e Sudeste, são exemplos desse fenômeno. Diante desse cenário, é urgente que os municípios, estados e governo federal reconheçam a necessidade de investir em infraestrutura e prevenção aos eventos climáticos extremos. Projetos que envolvam o manejo adequado da água, o planejamento urbano e a construção de barragens e sistemas de drenagem são essenciais para minimizar os impactos das enchentes. Além disso, é fundamental que a população esteja ciente dos riscos e saiba como agir em caso de emergência. As mudanças climáticas estão alterando os padrões meteorológicos e tornando os eventos extremos mais e mais frequentes e intensos. A prevenção e a infraestrutura são nossas melhores armas contra as tragédias que vemos acontecer e veremos cada vez mais. É hora de agir e proteger nossas comunidades da fúria das águas e da natureza. Neste evento climático, como o do Rio Grande do Sul, está afetando a economia, destruindo plantações inteiras e irão mudar a forma como vivemos. Este ano, escolheremos prefeitos, vereadores para administrar nossos municípios. Faça-se uma pergunta. Qual proposta os candidatos têm para prevenir eventos como os que estamos vendo hoje? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho